Direto! Direto! É esse batido, Mahmude! Passa ele batido e põe pra te trapassar! Vai até o ponto de olho, fica esse aí, ó! Aí! Vai entrar pra cara! Não, não! Passa direto! Vai entrar o outro primeiro! Ó o carro, ó o carro, ó o carro! Ó o carro aí, Mahmude! Ó o Mahmude! Ó o Mahmude! Porra, mano! Porra! 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 Vira! 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 Não, caramba! Não! Não! Volta! É aqui, pô! Cês tão louco! Ah não! Tá certo! Vai! 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 Vai pra lá, mano! Pera aí! Claro, tá certo! Vim! Vem! Vem! Agora entra aqui com esse! Vira! 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 Vem! 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 Vai, vem! Eu abro o bar, não tem que ligar pra ela, eu tô sem a chave, eu vou arrombar aí, eu tô filmando, ô preto, vamo preto, vamo?